Você com certeza já deve conhecer a linha Supercolor da Tecbond, uma linha de tintas em aerosol que em pouquíssimo tempo já conquistou a preferência do mercado. Mas vem cá, e se eu falasse para você que a Tecbond tem uma linha ainda melhor e mais profissional, que vai oferecer uma série de vantagens exclusivas para você e vai fazer a diferença no seu trabalho? É justamente para falar da linha Supercolor Expression que eu estou aqui no Tecbond Apresenta de hoje. Bom pessoal, essa lata bonita aqui do lado é a lata da nossa linha Supercolor Expression da Tecbond, que algum de vocês já deve ter visto na mão de artistas que fazem grafite e arte urbana de maneira em geral. E até por isso, alguns de vocês devem pensar que ela é feita exclusivamente para essa finalidade, e a grande verdade é que não. A linha Supercolor Expression foi pensada por trabalho de artistas de maneira em geral, todo mundo que cria, você é artesão, você que customiza móveis, ou seja, você que quer fazer um trabalho com material de realmente alta qualidade. Bom, para começar eu queria destacar a quantidade de cores. Enquanto na nossa linha tradicional Supercolor você vai encontrar um pouquinho mais de 35 cores, o universo da linha Expression chega para você com mais de 80 cores diferentes que desbloqueiam o seu potencial criativo. E olha, como a gente está falando de tom sobre tom, você também consegue trabalhar paletas em degradê, o que dá uma possibilidade infinita de criatividade para você. Um outro ponto muito legal de destacar é frente à cobertura. E a cobertura é importante porque quanto mais efetiva ela for, menos passadas você vai precisar fazer para concluir o seu trabalho. A nossa linha Supercolor já tem uma cobertura muito boa, mas quando a gente fala da linha Expression, ah, meus amigos, isso sim que é cobertura. É o tipo de coisa que é muito melhor eu mostrar do que falar. Então dá uma olhadinha nessas cenas que a gente captou para você perceber a eficiência da nossa linha. Uma outra vantagem da linha Expression que quase ninguém pensa a respeito tem a ver com o acabamento fosco da tinta. E aí você deve estar se perguntando, por que isso é importante? Bom, pessoal, quando você usa uma linha de aerosol tradicional, normalmente quando a tinta seca, ela fica mais reflexiva. Então quando você vai fazer o seu trabalho, o seu móvel, a sua customização e vai tirar uma foto, o reflexo vai acabar saindo na imagem. E é um tipo de coisa que não acontece quando o acabamento da tinta é fosca. Então essa é mais uma vantagem que a linha Expression oferece para você e que você pode contar utilizando as nossas tintas. Bom, e já que a gente está falando de características da tinta Expression, tem uma delas que eu preciso ressaltar bastante para vocês. Como a gente está falando de uma tinta com uma excelente cobertura, é natural que essa tinta seja muito mais densa do que as tintas comuns. E exatamente por isso, é muito importante que você agite bem a lata antes do uso. Mas olha, não é para você agitar bem a lata. É para você agitar bem a lata. Bastante. Por muito tempo. Deu para entender? Porque se você não fizer isso, vai acontecer isso aqui. E aí você vai achar que a tinta não está funcionando direito. Mas ela está. Porque no final das contas, você não mexeu o suficiente. Se você mexeu o suficiente, aí sim ela vai sair da maneira correta. Então olha, mexe bastante a lata de tinta, tá bom? Olha, mas essa densidade maior não vai só te dar um pouco mais de trabalho para poder agitar a lata. Ela vai oferecer também uma grande vantagem. Por ser um produto um pouquinho mais viscoso, se você aplicar, dificilmente a tinta escorre. E essa é uma grande vantagem para você na hora de fazer o seu trabalho. E ainda para poder manter aqui no capítulo cores, tem uma outra característica que eu preciso destacar para vocês, que tem a ver com a resistência UV que a tinta Expression possui. Vocês já viram aí que muitos artistas utilizam ela para poder fazer grafite e trabalhos na rua. Ou seja, é claro que é uma linha de tintas que precisaria oferecer uma resistência melhor para vocês aos efeitos das intempéries. Afinal de contas, é uma linha de tintas que vai ser exposta a chuva, sol, ou seja, aos efeitos do tempo de maneira em geral. E essa característica de resistência é algo que você leva também para o seu trabalho aí no seu ateliê na hora de customizar o seu móvel ou fazer o seu trabalho artístico de maneira geral. Bom, essa próxima característica é especial para artistas como eu, né? Quem vê pensa, mas enfim, vamos seguir. Você que é artista e gosta de fazer trabalhos diferenciados, pode contar aqui na linha Expression com duas cores especiais, que são o branco e o preto técnico. E diferente do branco e o preto tradicional que você usa para poder fazer a pigmentação, ou seja, a pintura da peça que você está trabalhando, o branco e o preto técnico servem para você poder dar efeitos de luz e sombra. Isso quer dizer que você pode pegar uma cor como roxo, vermelho, verde, e fazer nuances de degradê nela, dando um pouquinho mais de profundidade ou destacando as luzes. Aí você consegue fazer trabalhos com esse efeito aqui, ó. Dá uma olhadinha. Bom, eu vou aproveitar aqui agora para chamar a atenção de uma grande vantagem que as pessoas dificilmente percebem na gôndola na hora de escolher a sua tinta. Se você comparar a linha Expression com qualquer outra tinta regular, você vai perceber que a linha Expression tem muito mais tinta dentro da lata, ou seja, melhora ainda mais a relação custo-benefício que você tem ao escolher o produto. Bom, e no vídeo cheio de dicas assim, tem mais duas que eu acho que são super importantes você anotar aí. A primeira delas é que eu super recomendo que você sempre faça um teste da tinta antes de fazer a pintura final. Isso porque você vai sentir um pouco mais da fluidez da tinta e você vai também garantir que a tinta saia mais uniforme antes da aplicação. E também para você ter um acabamento perfeito, a grande dica é, começa fazendo a pintura de fora para dentro. De fora para dentro em movimentos contínuos, porque assim a pintura vai ficar muito mais uniforme e a sua peça vai ficar muito melhor acabada. Bom, e eu sei que já nesse ponto do vídeo você já está convencido, vai sair daqui agora e vai comprar a linha Expression para fazer o seu trabalho. Mas antes de você sair, eu queria destacar mais uma vantagem bacana da nossa linha, que tem a ver com o bico. Como a nossa lata tem a válvula fêmea, o nosso bico você consegue remover e colocar outro bico para poder fazer o efeito que você desejar. É o tipo de artifício que os artistas de rua usam muito para poder fazer o seu trabalho. Mas a outra vantagem que a gente tem aqui é que o nosso bico, ou que vem naturalmente na lata, já oferece um controle na saída de tinta que é muito especial. Com o próprio bico original da lata, você já consegue fazer o controle, fazendo traços bem finos ou fazendo aplicações com a tinta um pouco mais aberta. Ou seja, o controle do seu trabalho na sua mão. E olha, para finalizar aqui mesmo, tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês. Nossa válvula é realmente diferenciada e tem uma qualidade muito superior. E mais do que falar, eu quero te fazer um desafio. Compra a latinha aí, faz a aplicação e fala para mim se não é tão fácil tirar a tinta da nossa lata. Mas olha, aqui é bom lembrar, mexe bem, tá? Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui. Agora que você é uma pessoa melhor, com mais informações, com mais conhecimento, aposto que você gostou desse vídeo, não é verdade? E se você gostou, eu vou pedir para você pintar o sininho... Não, pintar o sininho não. Clica no sininho, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você acha que precisa conhecer as vantagens da linha Supercolor Expression. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo da linha TechBond Apresenta. Abraços! TechBond Apresenta. Legenda Adriana Zanotto